A política é uma palavra qual? Reciprocidade, não é isso? A economia é uma palavra escassez. Bolsonaro não aprendeu essa palavra. Não aprendeu. Ele deu poder absoluto a caras que desprezavam ele e não devolveu nada a ele, não é isso? O Lula sabe jogar o jogo melhor. O Lula sabe jogar o jogo. O Lula compreende essa palavra, reciprocidade. Fechou comigo, tá fechado, meu irmão. Você já escreveu já aqui que vai estar no seu lápis? Já, já fiz meu necrológio. Agora você, com o tempo, você vai ajustando coisas, não vai ou não? O que você queria da sua vida com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, não é igual? Não. Ou não, é uma coisa que você vai fazer sistematicamente, não é isso ou não? A sua mudou tudinho já, então. O quê? A sua já mudou tudinho, é. Em relação a quê? O que você escreveu, é. O que você quer que esteja escrito lá? O quê? O que você quer que esteja escrito no seu lápis? Rapaz, eu não sei nem se eu gostaria de ter lápis, viu? Eu gostaria de fazer igual a Joshua Slough, um cara que fez a primeira circunnavegação e ficar no mar, não é isso ou não? Ah, eu tô ligado nesse cara. E tem muitas, nessa comunidade, tem muita morte fake também, né? O cara que morre só pra se livrar do, 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 da dor de cabeça. Aí é a saída final das redes sociais, não é isso ou não? É, hein? Tipo o Daniel, Daniel Braga? Não, esse Daniel Braga não fraudou morte, não. Esse Daniel Braga não foi falsa morte, não. Mas tem várias causas de falsa morte. Do cara ir lá e ver algum esqueleto do cara, não escreve, tem 30 tíbitos. Mas o Braga sumiu, né, cara? O quê? O quê? O Braga vazou fora. Isso, vazou, mas nunca alegou morte. Inclusive tem perfis dele que são adicionados, não faço a mínima ideia. Inclusive tem perfis dele que são constantemente, tem site dele, exchangewar.info, que é constantemente adicionado. Você vê que tem manutenção. Tem alguém que tem a senha dele, né? Ou ele tá ajeitando. Ou ele. Isso. Ou ele. Mas ele não tomou condenação criminal séria. Foi besteira de ameaça, injúria, não sei o que lá. Foi mais pela questão patrimonial, não é isso? Sim, vazou pra proteger a grandia, né? Ele não era bem visto aqui, né? Ele não era bem... Pois é, e ele é mais assistido hoje. Aí o pessoal, a gente precisa de você na rede social. Não precisa. O cara não me fraga, não tem perfil em rede social, tem aquele perfil velho abandonado e é mais assistido hoje do que há 10 anos atrás, não é isso? A hora que você sumir, o povo tudo vai... Três oitão, três oitão. Não, depende. Quando o Bitcoin cair, vai sumir. Vai três oitão, vagabundo, me fez perder dinheiro, não é isso? Esse fela da puta. Não é isso ou não, hein? É lá mesmo. Aí quando a porra subir, não é isso ou não, hein? Além da sua autocustódia que você já sabe fazer, você se prepara assim, tipo... Pra se proteger também dos caras que querem te tomar de alguma forma, assim, sei lá. O cara sabe que você tem Bitcoin. Rapaz, eu já dei bastante tiro aqui na rua em São Paulo quando eu fazia doutorado aqui, viu, véi? Os pivetes da minha rua. Minha rua, acabei com os galaninhas quando eu morava aqui, viu, véi? Não te cercava, não. Porque, rapaz, mesmo quando não tinha Bitcoin, eu já tinha assistido aí, mas eu tô pronto pra morrer. Agora, quando eu morei aqui, eu dei tiro duas ou três vezes aí, eu morava na rua da delegacia ali na venda Mackenzie, viu? Rapaz, eu já tinha assistido aí antes de ter Bitcoin, viu? A questão é que essa parte fácil, né? O instinto de sobrevivência é como que um de nós tem, não é isso? Porque eu falo assim, porque... Você não tem arma, né? Sim. O quê? Como? Eu não tenho arma, né? Se o cara vai ser perseguido pra caralho, o cara não adianta ele só fazer a autocustódia dele. É essencial. Ele tem que saber fazer a autocustódia dele. Ele tem que saber o que é Bitcoin. Mas se tiver palavras em endereços diferentes... O que você não memorizar? Você deixa 12 palavras em uma casa, 12 na outra, sem lembrar a pressphrase. O cara pode me pegar. O cara me pegar agora aqui, o cara não vai conseguir nem 0,1% do meu patrimônio. Eu nem tenho pra dar. Eu não tenho 3 mil reais de Bitcoin aqui pra dar. Eu nem tenho na mente o dinheiro pra acessar. Você pode me torturar, porra, que for que não vai acessar um centavo. Você não sabe as palavras de cor? É palavra pra caralho. 36 você usa? Não, 24 palavras que tem 12 em cada imóvel e mais tem sequências de pressphrases que tem algumas que eu memorizo. Agora, as palavras eu não lembro. É que você deixa também várias carteiras diferentes. Isso, não. Inclusive, o ideal é você botar a mesma seed, a mesma sequência de palavras e diversas pressphrases. Uma pra cada sucessor. Vamos dizer que vocês dois sejam meus filhos. Não é isso? Ah, eu vou dizer... O meu segredo com você é XYZ2004, exclamação. O meu segredo com você é... Nosso cachorro favorito era... Como é o nosso cachorro da infância? Xirra. Xirra. Porra, velho. Xirra, velho. Xirra? Pronto, Xirra morreu. Xirra. Xirra morreu em 1999, exclamação. Você vai lembrar que Xirra morreu em 1999? Porra, isso ia ser fácil pra caralho pra você lembrar, não é isso ou não? Sim. Xirra morreu no ano que Xirra morreu, hein? Aham. É isso. Aí as palavras, você sabe onde estão. Vocês não precisam me matar pra me roubar. Vocês vão lá e pegam a palavra, inclusive eu vou saber quem me roubou, não é isso? Sim, você sabe onde estava a palavra, você sabe quem foi. Você já recebeu o seu adiantamento de legítima, não é isso? Legítimo. Você já recebeu a sua herança, se pique, você morreu pra mim, não é isso? Você me roubou, não é isso? Exato. É melhor eu criar uma situação que você tem que me matar pra receber alguma coisa ou que você só me roube esse pique? Não, isso. Ah, a gente sabe que isso não vai acontecer, vai roubar uma vez, depois vai roubar de novo. Como se ele não tenha passado essa outra palavra? Não, vai te fuder, é seu filho, vai te ferrar pro resto da vida pegando mais dinheiro que aconteceu. Não, agora ele vai ter que se picar, porque ele deixou de ser meu filho, não é isso? Ele me roubou, meu irmão, agora inclusive você vai ter interesse de matar ele, não é isso? Sim, sim, porque me roubou também. Não, a gente roubou e vai vir me roubar pra você não deixar de guardar, não é isso? É, é, é. É uma forma de resolver até problema de herança isso aí, né? É, aquela história assim, ó. É, cara, quando você tem uma grana dessa que é acessível, é o pagamento da morte lá, que você já falou. Não, o pagamento da morte ele não vai estar na custódia de alguém, vai estar em smart contract, não é isso? Ele vai estar hot, não code. Mas você tendo uma grana lá guardada e alguém tem esse acesso, essa palavra-chave, não impede que essa pessoa facilite, mesmo que ele não te macho, facilite sua morte, pra ele lá pegar essa grana, pra não criar inimizade com você. Ele prefere te ver morto do que ser seu inimigo. Já é seu inimigo. Hoje a privacidade é o principal valor. Na próxima década, hoje em dia, a popularidade é o principal valor, esse é famoso. Na próxima década, o principal valor é ser privacidade, ninguém saber quem é você. Qualquer pessoa que saiba quem é você, pode querer, pra apostar em sua cabeça, não é possível, não tem ninguém que não diga alguma coisa que não ofenda alguém, não é isso? Com certeza. Pois é. Você, que hoje você já ofendeu um milhão de pessoas. E a gente, você entende, todo dia que você fala alguma coisa, você agrada milhares e ofende milhares de pessoas. É assim, nem Jesus agradou a todos. Eu vou tentar arrastar pelo exemplo. Esse ano, pretendo sair, deixar de ter Big Tech e ficar à minha disposição, eu vou estar à disposição, vou estar no Simple X, vou estar no Sessions, vou estar no Trema, vou estar na plataforma própria, vendendo um curso lá no site, com sede no exterior, com escambau, e espero meter bronca aí, como muitas pessoas, como todos nós, vivíamos sem Big Tech há 10 anos atrás, não é isso? Mas sabe o que eu acho mais massa? Você tinha um Gmail há 10 anos atrás? Não tinha nada? Não. Eu não tinha nem os contos. Mas sabe o que eu acho mais massa de você, assim, é o fato de você querer depois sacanear o Estado, entendeu? Sacanear como, pô? Tipo, tirar a grana do Estado. Se é policial, você recebe do Estado. Por isso que eu falo, você tem que ser um político. Eu arrisco minha vida. Você tem que ser um político, cara. Você entendeu? Você tem que pegar lá um salário lá de 20, 30 mil reais por mês, pegar... Não, se você pegar um esquema desse, eu vou. Eu só não vou queimar Bitcoin pra isso, não é isso ou não? Se você for deputado, você vai poder pegar todos os benefícios, deputado. Eu tenho certeza que você vai pegar todos. Ah, vai até a tampa, meu irmão. Vai raspar o tacho. Gasolina, seja lá o que for, meu irmão. Vale carro, vale casa, vale terno. Até as horas, isso aí, meu irmão. O que eu vou fazer com a Bolsonaro e ficar economizando pra dar a lua, meu irmão? Hein? Até as horas, até telefone. Tira essa porra do gancho, né? Isso ou não? Hein? Quantos milhão vai ter hora que você descer do jatinho lá que você vai levar? Não, isso aí não. É porque Rosemary Noronha não sabia de Bitcoin, senão ela não fazia isso. Senão ela não fazia isso. Ó, deixa eu mandar umas perguntas aqui antes da gente resolver aqui. Os perguntas aqui que mandou aqui pra mim. Com a extinção das moedas físicas e o surgimento do CBDC. Como impedir estados, nações e seu governo, cada vez mais totalitários, venham a interferir no Bitcoin? Quando se necessitar da conversão dos satoshis em CBDC e vice-versa. Não vai precisar. Você não vai converter nunca Bitcoin em CBDC, isso não vai ser necessário. Eu acho que na próxima década, a janela pra comprar Bitcoin com moeda fiduciária tá acabando. Na próxima década, quem não tiver comprado Bitcoin antes, vai ter que adquirir Bitcoin com nobreza. E a nobreza vem do sangue, né? Isso pode vir do sangue de vagina, do nascimento, ou de defloramento. Ou ele pode vir do sangue de combate do seu e dos seus inimigos, não é assim? Se não me engano, a igreja não tem lá. E NRI, aqui está o rei dos judeus, não é isso? Isso. Quando é que Jesus foi declarado rei? Em aramaico, grego, hebraico, não é isso? O Apóstolo Pilatos manda botar em vários idiomas pra ficar claro, não é isso? Depois que ele derrama o sangue, não é isso? Inclusive, a nobreza de Jesus já estava demonstrada no sangue de vagina. Inclusive, não tem a história tanto de José quanto de Maria. Tem a genealogia deles na Bíblia, não é isso? Ele tem a nobreza total. Ele tem a nobreza de vagina, da origem dele. E ele tem a nobreza do sangue derramado dele, não é isso? Eu acredito que na próxima década, não vai conseguir comprar um real com essa merda aí. Você vai conseguir comprar carne? Se esses caras conseguirem empurrar essa agenda deles, você vai conseguir comprar uma carne que preste? Você vai conseguir comprar um cigarro que preste? Essa merda aí desse dinheiro deles? Você vai comprar o quê? Você vai comprar farinha, porcaria, inseto, não é isso? Que você vai comprar com o dinheiro deles? É. Você vai ter reais sintéticos hipercolateraisados em Bitcoin, que vai ser pra aquele mundo cinza, não é isso? E Bitcoin mesmo, você vai adquirir em apostas de morte, em dote de filha, em emprestando serviços que realmente sejam demandados pela alta nobreza. Isso. O Bitcoin vai restaurar uma nova nobreza natural no mundo. Quando você vai lá na França, quando você visita Versalhes, você entende que a modernidade que está acabando, a maioria dos países do mundo hoje rejeitam a modernidade, a modernidade foi a destruição da nobreza natural. Nós deixamos de ser uma monarquia, porque o Dom Pedro II era um cara antirreligioso que não acreditava em nobreza natural. A Revolução Francesa aconteceu porque os nobres passaram a ser inúteis, caras que ficavam hedonistas na porra de Versalhes, que é o que nossos filhos estão virando hoje, não é isso? Não é isso que nossa sociedade está virando? A maioria das pessoas são inúteis, a gente está passando por isso. A modernidade é satânica. A pós-modernidade intelectual nem se fala, não é isso? E a maioria das pessoas hoje estão rejeitando isso, bicho. A galera quer a verdade, a verdade é a vida. A maioria das pessoas nesse país estão começando a dizer, não, meu irmão, aí chegou um ponto, meu irmão, eu não quero isso. Se eu perguntasse antigamente à população, tem que ter auxílio assistencial? Tem que ter SUS? Tem NAMPS, não é isso? Não, a galera dizia, tem, tem que ter, tem que ter direito trabalhista. Hoje em dia a maioria das pessoas são contra ou a favor deste direito do trabalho. Eu quero que acabe essa desgraça. As pessoas estão se esclarecendo, não é isso? O cara quer ser livre. As pessoas estão aprendendo que querem ser livres. Ainda não é a maioria das pessoas totalmente livres, mas eles estão começando a entender. As pessoas aprendem com experiência, não é isso? Não está acontecendo isso? Não tem essa de, ah, como é que eu vou fazer o gateway? Não vai. Você vai fazer o gateway, enquanto tiverem. Quanto mais infernos fiscais e regulatórios tiverem, mais paraíso fiscais e regulatórios vão ter. A Suíça que está aceitando Bitcoin, qualquer negócio de trem lá, ele dá troco na moeda local. A Suíça vai proibir Bitcoin? El Salvador vai proibir Bitcoin? Dubai vai proibir Bitcoin? Quem vai proibir Bitcoin é fazenda de escravo, rapaz, que quer expulsar os caras daqui, que vai querer matar os judeus, não é isso? Os novos judeus, não é isso? Sim, sim. Os países grandes, inclusive o Ropa, Hans Reimann Ropa, ele comprovou isso. Os países grandes, eles tendem a ser mais totalitários. O país pequeno, é melhor pra ele atrair ou expulsar o rico? Vem pra cá, fica aqui. Um país uruguai com a população de Salvador tem condição de ter mecanismo de busca? Como eu falei aqui, ah, pede o CPF de todo mundo correlacionado com o telefone. Tem o Uruguai, tem infraestrutura pra isso? Não, mas o Brasil tem, não é isso? Tem. Tem, tem. Dinheiro aqui, não falta pra investir isso aí. Tem esses países aí de 50, 100 mil pessoas, o cara tem infraestrutura, condição financeira, conhecimento pra fazer know-how, nada, né? Nada, o cara tem que levar com o que ele tem, né? Isso que ele tem, é mais fácil pra ele abrir as pernas, não é isso? Você não vai fazer, não vai ter negócio de drex por Bitcoin aqui na próxima década, não. Você vai conseguir Bitcoin prestando serviços ou produtos ou matando gente ou entregando o cabaço de sua filha, isso. Fazendo barrigalho de aluguel, alguma coisa assim. É de sangue. Vendendo um órgão. Pode ser também. Depende, né? Os caras Faustão não diz que conseguiu sem pagar? O Pavese disse que ele pagou, não é isso ou não? Hein? Às vezes, tô dizendo a você, o governo, o governo, ele é super eficiente, mas ele não é eficiente pra maximizar o uso de moeda, moeda imprima infinito. Ele é eficiente pra maximizar o benefício político de que encontrou o Estado, né? Isso que eu falei aqui. Órgão pros brother é maximizar o uso político. Por que é que constrói um monte de casa que não vai valer nada? Ele não quer saber do valor da casa, ele quer saber se esse cara vai apoiar ele ou não, não é isso? O cara que deu a casa da sua mãe, você vai segurar ou não? Vou. Eu vou botar a casa da sua mãe no município tal. Eu vou ganhar a eleição lá 10 anos, não é isso ou não? Já era, já era. Você vai segurar comigo, eu vou botar a casa da sua mãe. Sua mãe virou proprietária de casa que nunca teve nada, meu irmão. Hein? Pau, vou na guerra pra esse cara. É o que eles fazem hoje, né? Hein? Essa mulher às vezes tem 5 filhos, pega uma verta com sua avó, tem 15 netos, bota todo mundo no endereço lá, meu irmão, e é 15 votos no apartamento desse, não sei quantas elas são seguidas, não é isso ou não? O cara briga no bar pra eu defender esse cara. Hein? Sai na porrada. Lula tá errado em colocar o comandante que ele colocou no Ministério da Justiça? O cara que segurou a... Não. O Lewandowski. O cara segurou integral tudo dele, bicho. Se você fosse pra cadeia, eu fosse o único cara que fosse lá e segurasse a sua, botasse advogado, levasse sua escova de dente e avisitasse você, se eu lhe apoio, eu sou de rocha, eu tô com você. Mesmo que eu fosse um vagabundo, você ia ser desleal, desonrar comigo ou você ia fazer a mesma coisa na atividade? Quando você saísse da cadeia, você ia fazer o mesmo comigo? Ah tá, você falou o ministro, o advogado dele, o advogado dele. Não, ele foi do Ministério, ele foi do STF, mas voltou integral com o Lula e todas as vezes defendeu o Lula. Ah tá, tá, tá. Isso, o Lula preso, o Lula sem chance. Não tem chance de voltar, o cara continuou apoiando firme ali do lado. E ele fez isso com o advogado também, né cara? Pegou o advogado dele e meteu lá dentro do negócio. A política é uma palavra qual? Reciprocidade, não é isso? A economia é uma palavra escassez. Bolsonaro não aprendeu essa palavra. Não aprendeu. Ele deu poder absoluto a caras que desprezavam ele e não devolveu nada a ele, não é isso? É, o Lula sabe jogar o jogo, melhor. O Lula sabe jogar o jogo. Lula compreende essa palavra, reciprocidade. Fechou comigo, tá fechado, meu irmão. Você compreende que você tá dizendo que se o cara desse a onda a sua mãe, você ia fechar com o cara, não é isso ou não? Sim. Ali sabe jogar o jogo. Foda.